Uma das referências na arte da performance no Brasil vive em Belém. Seu nome? Berna Reale. Berna, o teu trabalho meio que pode ser resumido pela expressão ruído questionador. Por onde ele transita, ele cria esses sentimentos de estranheza, daquilo que não é comum às pessoas, mas ao mesmo tempo é algo que está presente na sensibilidade das pessoas. Eu penso que o meu trabalho, como qualquer trabalho que pensa no dia a dia, que pensa na contemporaneidade, no presente, ele pretende criar uma possibilidade de pensamento, de interrogação. Problemas sociais, a violência, são temas na realidade que me favorecem a ter esse diálogo com o espectador. Quando tu falas da violência, tu falas das diversas faces da violência, né? São violências que não são só daqui, mas de qualquer lugar. Não, não. A violência é como uma ação presente, não só em Belém, como no Brasil, como em países do mundo inteiro, principalmente os que estão em desenvolvimento, né? Que é o caso principalmente da África, dos países da América Latina. Mas existe uma violência silenciosa, que para mim é uma violência muito pior do que essa violência que você vê na realidade no dia a dia, com os homicídios, com as prisões. Existe uma violência silenciosa, que é aquela violência do assédio, de você reprimir uma pessoa, de você coagir. Então o meu trabalho, ele fala sobre vários aspectos do dia a dia. Para falar de alguns trabalhos, então, um dos mais recentes, o Rosa Púrpura. O projeto Rosa Púrpura é um projeto que ele aborda a questão do abuso sexual, tanto no privado, quanto no público, né? Convidei 50 jovens de um colégio de Belém para participarem, conversei, fiz palestras, conversei com os pais, todos os pais autorizaram para poder a gente falar desse coletivo, porque não é a violência de uma ou de duas, ou da raça negra, ou branca, ou mestiça, não. É uma violência que a mulher sofre em todos os lugares. Eu nunca criei um projeto para outra pessoa desenvolver. Eu sempre desenvolvo os projetos. O Rosa Púrpura é o segundo projeto onde eu estou com... Não sozinha, não estou sozinha, mas o primeiro foi sem título, onde eu saio carregada, né? Nas ruas de Belém. Eu nunca fiz uma performance para alguém fazer. Tem artistas que trabalham assim, criam um projeto e pedem para um modelo, ou para um ator, desenvolver, né? Não, eu gosto de estar presente. É essencial para mim estar presente no meu trabalho. Não é só o projeto que conta. A minha presença na cidade, a minha presença no espaço, ela é muito importante para mim. Os teus trabalhos, eles precisam de uma pesquisa, mas também de uma produção. Para tu pensar figurino, pensar logísticas diversas, de caminhos, o Palom, por exemplo, tu transloca um cavalo da polícia militar, não tem ele de vermelho. Ele sempre tem esse planejamento prévio, tu precisas ter tudo muito bem amarrado. Sim, sim. O projeto é super importante no meu trabalho. Nada acontece assim de um mês, dois meses. Não, é impossível. É impossível porque, além de ter todo um processo criativo, de estudar os signos, ver de que forma eu vou estar, qual é o figurino, existe uma coisa que é a logística, né? A produção. Eu sou uma artista bem simples, então é uma equipe muito reduzida, é o meu namorado, que é o produtor, é o fotógrafo, o Vitor, é o Diego, que sempre faz as imagens. Esse pessoal tem que estar muito bem afinado, né? E a gente precisa de uma logística, precisa mandar ofício, se for na rua, a gente precisa que tenha uma liberação. Então existe uma série de demandas que têm que ser solucionadas antes da performance acontecer. A partir do momento em que tu mudas esse suporte de registro do teu trabalho, da fotografia para o vídeo, eu acho que estou nunca abandonando a fotografia também, mas o vídeo passou a fazer parte disso. Isso exige um movimento. O movimento, ele mudou também o sentido dos teus trabalhos, ele enriquece isso? Não, com certeza. O movimento, o deslocamento do meu corpo, né? Como eu insiro o meu corpo na cidade, esse deslocamento, esse movimento, ele é um sinal, ele é um signo. Se você faz assim, você está fazendo um signo. Se você faz assim, você está fazendo outro. Então, como eu me movimento e que tipo de postura o meu corpo toma nessa performance, ela é um signo. E sim, fazer fotografia é uma coisa e fazer vídeo é outra. Muito pouca gente conhece o meu trabalho, mas eu comecei a fazer fotografia, instalação, que é uma coisa que eu amo fazer e eu fiz agora no Panorama da Arte Brasileira uma instalação que se chamou O Tema da Festa, que é uma instalação que realmente me deu o maior prazer de fazer. Então, é uma coisa que eu faço. Eu estou falando da questão do registro da performance, fotografia e vídeo, mas tem outros elementos da arte que eu adoro me apropriar. Consegues definir hoje o teu trabalho em performance fora de questões sociais, fora de pensar essa realidade a partir das imagens que tu propões, dos ruídos que tu crias nesses momentos? Eu penso que a minha prioridade sempre vai ser levantar questões sociais. Elas podem ser questões sociais que estejam no privado. Agora, eu estou desenvolvendo um trabalho que ele fala muito disso, de uma angústia solitária. É uma personagem, mas ela fala de questões solitárias, mas que muitas pessoas vivem, de uma angústia interna, mas que ela não é só vivida por uma ou por duas pessoas, ela é vivida por uma coletividade espalhada no mundo inteiro. Que eu falo da questão da loucura, da questão da angústia, da questão do que leva a pessoa na realidade não se conformar com o mundo atual e quando ela não se conforma, ela entra num conflito interno. Então, esse meu novo trabalho que eu estou desenvolvendo, ele fala disso. Berna, eu queria te agradecer por conversar com a gente. Prazer. Não posso deixar, entretanto, esse bate-papo aqui e encerrar sem falar do trabalho Promessa, que toca em elementos do imaginário, do imaginário da cidade de Belém, mas também toca no nosso pensamento subterrâneo do que a cidade tem de mais pulsante. Que trabalho foi esse? Promessa foi um trabalho que eu fiz no Sírio em 2015, em Belém, porque eu queria muito, há algum tempo já, interferir nessa manifestação cultural que, pra mim, é a mais simbólica da nossa cidade, que é o Sírio. Então, é um trabalho que me deixou muito feliz, porque eu fiz, na realidade, um trabalho plástico, estético, mas eu também toquei em questões sociais que me são urgentes, como a questão da aceitação da questão sexual de cada um. Você respeitar a escolha do outro, onde o sexo de cada pessoa, a opção sexual, ele não diz respeito a mais ninguém, e onde o governo, a igreja, todos deviam se posicionar pra defender isso, pra mim, é uma coisa que a arte também tem que se posicionar. Então, eu queria muito fazer esse trabalho onde eu estou vestida de guarda suíça do Papa, do Vaticano, e eu levo, durante o Sírio, uma bandeira gay. Berna, muito obrigado por falar com a gente. Obrigada, Cris. Prazer de ter aqui no programa. Prazer meu, enorme. Adoro a TV Cultura, acho superimportante esse canal. É um canal público, e isso é muito legal. Então é isso. O Circuito de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir tudo que foi ao ar no programa de hoje, é só acessar lá o Portal Cultura. Pra falar com a gente é fácil, manda um e-mail pra circuito.portalcultura.com.br. E vocês ficam agora com a performance promessa da Berna Reale. Circuito, conectando as artes, e você, tchau! Até o próximo programa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?